Agora, para encerrar, a gente vai ouvir o doutor Nassim Mansur, da Sociedade para o Desenvolvimento da Medicina. Boa tarde, é um prazer estar aqui, cumprimento a mesa, o Danilo, o Gilson, a Márcia, facilitou muito o meu trabalho, os dois antecessores, espero atender as expectativas e contribuir para um debate fundamental para a gestão da saúde pública no Brasil, é fundamental para que a gente não só faça a defesa intransigente, como o Danilo disse, de um modelo, mas que a gente encontre caminhos efetivos, custo-benefício para a sociedade brasileira. Eu represento aqui a SPDM, a entidade é interligada, intimamente ligada à Unifesp, faz 80 anos esse ano. Os professores titulares da Unifesp, que é uma autarquia, uma autarquia federal, fazem o corpo diretivo da SPDM, que foi federalizada em 56. A SPDM hoje está em 14 estados, em vários municípios do país, é uma das maiores filantrópicas, com muito orgulho, do país. Falar de OS, eu só queria trazer um pouco a contextualização do que significa isso. Não é só para mim um modelo, significa você fazer gestão, significa você ter mecanismos gerenciais que façam com que você consiga gastar melhor o seu dinheiro. O parco dinheiro, o pobre dinheiro que nós temos para a saúde pública do país. O país pobre precisa gastar melhor, precisa otimizar seus recursos. E no momento em que a sociedade, a globalização, essa hiper informação, mudanças tecnológicas, um mundo convulso, que além de toda essa movimentação do ponto de vista da sociedade, você tem também aí toda a reivindicação da rua, com a insatisfação com o que existe de governos. Então, é necessário que a gente tenha flexibilidade, tenha contabilidade, que a gente tenha foco no cliente, que a gente consiga traduzir para a sociedade aquilo que é o nosso compromisso de fazer melhor sempre, buscar sempre melhor. Evidentemente, o país gasta muito pouco. Eu vou ser, me desculpe, eu vou ter que correr muito. Eu trouxe uma apresentação grande, hein? E vou ter que cometer a impropriedade e a deselegância de passar correndo em algumas coisas, até porque já foi contemplado pela fala anterior. O país gasta mal, gasta pouco. O país, hoje, ainda tem um gasto público. Tomou a decisão correta, em 1988, com a Constituição, mas não fez com que isso se tornasse qualidade. O gasto público brasileiro, ainda hoje, é menor do que o gasto privado. A presidenta, agora, quando promulgou a emenda constitucional 29, poderia ter feito isso de uma outra forma, trazendo 10% da receita corrente bruta para o setor saúde, que é uma reivindicação antiga, ela não fez. Então, em vez de mais médicos, talvez fosse necessário mais recursos, mais dinheiro. A saúde, como todo mundo sabe, é um gasto crescente. Só um dado interessante, que na década de 60, os Estados Unidos gastavam com saúde, educação e defesa um percentual em torno de 6, 7% do PIB. Na década de 90, a saúde já custava 14%, hoje está em 17%. Em 2020, será 20% do orçamento público americano sendo gasto com saúde. Infelizmente, poucos gastam muito em saúde. O país, além disso tudo, tem dificuldades do ponto de vista da infraestrutura. 70% dos nossos hospitais têm menos que 50 leitos, 81% têm menos que 100 leitos. Portanto, eles são anti-econômicos, não têm escala de serviços. Então, isso faz pressão para que a gente consiga fazer algo melhor. Tem que buscar outras alternativas. Isso tem um trabalho do Banco Mundial de Jérgio Laforte, que é interessante, para quem gosta de hospital, que vê a tragédia da gestão hospitalar brasileira, com números absurdos de desperdício, hospital caro, ineficiente, sem qualidade. Uma nota de 0 a 1, é 0,3. É um dado estraguecedor. Um país pobre que precisa atender 200 milhões de pessoas. Não só 150, como se gostasse, deveria ser, já que 50 são cobertos pelos planos de saúde. Na verdade, nós não temos mais um sistema único. Nós temos dois sistemas de saúde, um público e um privado. Mas aí é uma discussão longa. Não é à toa que metade da população, mais da metade, reprova. O objeto de desejo de qualquer classe é ter um planinho de saúde, nas últimas décadas. Apesar de que só 10% é importante a gente falar isso, eu sei que não é da área, só 10% do risco de morte está relacionado a ter um sistema de saúde. O resto são os determinantes sociais. É a função biológica, é o ambiente, é o estilo de vida. Então, 10% só é que está ligado a você ter um sistema público de saúde, um sistema de saúde. E isso faz com que ainda a gente gaste 70% do gasto público, é gasto com hospital, é gasto com ambulatório. E muito pouco vai para a atenção básica. Por isso que você não faz prevenção, promoção. Por isso está cheio de gordão, que nem eu, por aí, causando impactos dentro do sistema de saúde. O motociclista, o indivíduo que é alcoólatra, usuário de droga, etc. Todas essas pressões ocorrem dentro do sistema, desde o juro da dívida, que consome uma quantidade enorme de recursos, muito mais do que a gente gasta com saúde, até a mudança demográfica, o país envelhece. Mas, felizmente, estamos vivendo mais, mas isso também, você vive mais, mas também você utiliza mais o sistema de saúde. Então, nós precisamos equacionar essas pressões. E como é que você equaciona essas pressões? Como é que você tenta? É fazendo gestão. Então, não é só um diletantismo, está discutindo se a administração direta, ou a OS, ou a Fundação Pública e Direito Privado. Nós precisamos encontrar mecanismos gerenciais cada vez mais ágeis, mais apropriados para fazer frente a esse desafio, que é a gestão pública. Isso, as OS, já foi falado aqui, surgiram. Eu, 98, com a 864, 846, eu trago essa experiência de 15 anos, desde a aprovação na Assembleia Legislativa, fui gerenciar o primeiro hospital nosso da SPDM, que foi o Pirajussara, e a partir daí fomos crescendo em função da necessidade do poder público. Então, isso é um grande avanço. É o terceiro setor, o terceiro setor sadio, porque hoje, infelizmente, se criminaliza o terceiro setor no país. Que contribui, faz com que essa seja o dever e sua obrigação também de ajudar a construir uma outra sociedade. Acho que é esse que é o grande conceito que a OS faz. A questão de quem executa o serviço é de menos. Executa o serviço quem for mais competente para executar. Aquele que trouxer mais benefícios para a sociedade. Alguns pressupostos estão colocados aí, desde a lei, 100% do SUS, que acho que foi um grande avanço. A sua lei original, me lembrava agora mesmo o Gilson, ela era 60% do SUS, 40% do SUS, felizmente, ficou em 100% do SUS. No início, eram só hospitais novos, hoje já se permite a mudança da lei recente, já se permite que ser hospitais já em funcionamento. E aí começa uma nova experiência. Como é que você vai administrar, como a gente fez agora recentemente, em 2010, assumir o Hospital Brigadeiro, que tinha 1.300 funcionários e funcionavam 50 leitos. Essa é a experiência que eu, mais tarde, falo um pouco, mas é uma coisa muito interessante, no sentido da gente conseguir, e trago alguns números que mostram aí a mudança que ocorreu. É claro que esses pressupostos estão colocados na otimização, na busca do resultado, traz governança, o poder público ganha capacidade de implementar a política pública, traz governabilidade sobre aquela instituição, maior controle social, e a OES, na verdade, são três pilares. Os parceiros são entidades filantrópicas e fisiciativas, do Porto de Uma Cruzada, Santa Casa, Santa Marcelina, são entidades sérias que se propuseram ajudar a sociedade. Infelizmente, no modelo, todo o passivo é da entidade parceira e todo o ativo é do Estado. E ainda traz aqui o Danilo algumas considerações. De fato, se todo o passivo está no meu nome, se acabar o contrato, o que eu faço? Só aquele passivo. Então, são algumas considerações que eu acho que o desenvolvimento e a questão da regulamentação, que até hoje tem uma ADIM no Supremo Tribunal, que ainda tem dois votos a favor das OES, mas não consecutou, não disse que é constitucional esse modelo. Portanto, ele gera uma insegurança jurídica que se espalha por todas as... Então, a relação com o prefeito, você fica na mão do prefeito, porque ele pode pagar, pode não pagar, o Estado de São Paulo, felizmente, nesses anos todos, sempre cumpriu a risco o contrato, falo isso com toda tranquilidade, mas quando você sai daqui de São Paulo, você vai para alguns municípios, você fica à mercê de um ente poderoso que é o Estado. Evidentemente, o ente estatal, ele precisa melhorar. O que São Paulo faz, aqueles dados que o Danilo trouxe, pouca gente faz, e quando não o faz, quando não cria uma burocracia, não cria uma crítica sobre aquilo, e não tem gente competente para gerenciar, para olhar, fazer crítica daquilo que está sendo feito nos hospitais, é claro que naufraga. São Paulo mudou, mudou a história das OES quando, em 2001, trouxe gente de fora do mercado para que gerenciasse as OES, e se criou todo um arcabouço de informação que hoje traz dados e traz informações extremamente relevantes, seja do ponto de vista de custo hospitalar, seja do ponto de vista da gestão hospitalar. E é claro que tem um ente, que é o contrato de gestão, que faz essa intermediação entre os dois parceiros e estatal, em que ele direciona, não é o NACIM, não é a SPDM, não é a cruzada que vai dizer o que vai ser feito lá em Carapicuíba, ou o que eu vou querer falar. Eu gostaria muito de fazer um serviço de dermatologia lá no Pirajussara. Até tem, mas quem definiu isso foi o Estado. É o Estado que comanda. O Estado traz para si a questão da demanda, de ter controle da oferta. Isso é fundamental. O ente estatal que faz a regulação do sistema, ele diz o que é que você deve fazer, ele clarifica a sua ação. Quais especialidades você tem que ter lá? Frente a uma demanda, não vai se abrindo, e não é o NACIM, não é a SPDM, nem nenhum outro gestor, que faz e vai buscar recursos, vou fazer isso porque a tabela SUS é melhor ou pior, quer dizer, nada disso. Então, isso eu acho que é um avanço nesta relação. Você tem governabilidade sobre a instituição. Nós tivemos que adaptar, todos os parceiros tiveram que se adaptar, e aí tem uma coisa fantástica, que é isso que a gente tenta transmitir. Quando a Marcia diz do engajamento, da pessoa sentir partícipe, o que a gente tem que dizer é o seguinte, olha, nós temos facilidade de contratar, nós temos facilidade de fazer gestão, porque não tem a 8666 nos atazanando a vida, nós temos ferramentas, nós temos possibilidade de fazer, essa é a grande questão. Nós temos possibilidade, podemos até não fazer melhor por força da nossa pouca competência, mas nós temos a possibilidade de fazer, é isso que muda, é isso que traz uma outra visão, e traz aquilo, a aderência, traz aquilo compromisso do trabalhador, do trabalhador, da direção, de todos nós em fazer um sistema melhor. Evidentemente, quando você tem um orçamento definido, você tem que trabalhar com custo e qualidade. Esse é o binômio que nos obriga, que nos impulsiona para frente. Não vou falar de meta, de qualidade, os controles, para quem não sabe, são extremamente rigorosos e bem feitos. Extremamente rigorosos e bem feitos. Só quem já passou por alguma auditoria, seja da Fazenda, seja do TCE, seja dos órgãos de controle, tipo o DENASUS, TCU, sabe da sofisticação dessas auditorias. Infelizmente, esses órgãos de controle, cada vez mais eles focam no processo e não focam no resultado, porque é um... Não vou entrar em detalhes do gasto com o pessoal, a Márcia já falou, em regime de baixo financiamento, você é claro que 70% de um financiamento baixo é diferente de 80% de um financiamento dobrado. Então, você tem essas dificuldades no sistema todo. Mas o contrato, ele trouxe isso. Ele fez com que a gente conseguisse introjetar a cultura da melhoria contínua. Porque ele tem não só as metas quantitativas, mas ele tem metas qualitativas. E essas metas qualitativas, no começo, era qualidade da informação, era mortalidade e tal. E foi sofisticando. E aquilo que era no passado, foi sendo incorporado como um pressuposto para esse ano. Esse ano, as metas de qualidade são infecção de catéter veloz central e que nós temos obrigação, como disse a Márcia, de tentar transmitir tudo isso para esses colaboradores. E a comunicação tem que ser feita nesse sentido do engajamento, não só do puro cumprimento dessas metas, mas também que elas sejam feitas com a qualidade necessária e fundamental. Nós também trabalhamos com o BSC, não vou entrar no balance, já está aí. Trabalhamos muito com a questão da gestão de risco, hoje os protocolos assistenciais, protocolos, práticas de segurança, os ROLPs, auditoria clínica, também não vou entrar, os ROLPs estão aí, vou me passar correndo. É claro que eu só trouxe esse slide para dizer que tem uma estruturação do ponto de vista da gestão de pessoas, estruturação formal, e que a gente tem uma unidade compartilhada, uma unidade central, corporativa, e nós temos em cada unidade, cada unidade nossa, cada hospital, cada ambulatório, ele é um CNPJ próprio, com uma conta bancária única e exclusiva, portanto, ele tem toda a individualidade, autonomia, independência, não se cruza dinheiro, é uma unidade de negócio isolada, então, todos são desta forma. E aí eu tenho, evidentemente, para uniformizar tudo isso, uma unidade de pessoas compartilhadas, estamos focando, não poderia ser diferente, na qualidade, na gestão da qualidade, que sempre foi uma regra há muito tempo, nós temos isso, temos dois hospitais que são acreditados em nível internacional, pelo modelo canadense, tem hospital nível 3, tem hospital nível 2, hospital nível 1, isso faz parte da... tem todo o interesse em compartilhar, sim, esses cases, que são muito novos, a Ivesp tem um pouquinho mais de dois anos, como eu disse, mas de compartilhar, para que a gente consiga atender cada vez mais, não só alunos, mas servidores, cursistas, somos todos alunos sempre, a gente está sempre em busca de conhecimento e de aprendizagem. Então, queria agradecer muito as perguntas. É uma necessidade. Nós, só para colocar rapidamente, não sei como é que está o tempo, a gente já deve estar aqui. Então, estouramos já. Nós contratamos CLT, prioritariamente, nós contratamos CLT, desde o início, eu tenho a maior dificuldade, e não é por nada, de terceirizar, mesmo serviços MEI, limpeza, segurança, tem unidades que eu não terceirizo nada, temos alguma coisa de pessoa jurídica, mas mesmo os médicos, nós insistimos prioritariamente, para que sejam todos contratados CLT. E se, de preferência, evidentemente, não o médico, porque ele não tem essa moradia, mas aquelas pessoas daquela região. Então, a gente faz um esforço enorme, para contratar, por exemplo, no Piréjusara, que fica no meio do tabuão da CR, uma região paupérrima, uma favela imensa, a gente contrata CLT, não terceirizei, por exemplo, a limpeza, mas tivemos um esforço enorme, não só para fazer o treinamento, a capacitação, mas também para educar, do ponto de vista formal, essas pessoas, que alguns eram alfabetos, tinham primeiro grau, etc, etc. Mas isso sempre foi um valor nosso. A questão do, a gente tem bolsa de estudo, a gente faz, isso também é uma coisa que a gente faz, com muita insistência, que é treinar, capacitar o desenvolvimento, a gente tem mecanismo de bolsa de estudo dentro das unidades, seja para curso técnico, seja para curso superior, seja para MBA, tem aí programas de educação de base dentro dos hospitais, que servem para os colaboradores, mas também servem para a comunidade. Então, a gente tem aí, e aposta muito nisso, fazemos disso um meio de gestão, e temos aí, em contrapartida, a questão do valor, que é a promoção interna, a gente faz questão de dar oportunidade para as pessoas, é um valor. Tem aí uma série de coisas, de estratégia para qualificação, eu não vou entrar nisso, para você ter uma ideia, nós gastamos 100 mil horas de treinamento, só em segurança do paciente, no ano passado, nas unidades. A questão do corpo clínico, a gente tem buscado fazer, ter essa relação mais permanente com o corpo clínico, pela CLT, parece que isso tem um certo apego em algumas categorias, em algumas especialidades médicas, melhor dizendo, mas a gente tem feito uma remuneração por desempenho, uma remuneração variável, traduzindo seja na equipe, seja no indivíduo, mesmo dentro da CLT. Essa questão do valor importante do colaborador é sincero da nossa parte e é um instrumento importante quando você vai assumir a saúde ocupacional, a qualidade de vida no trabalho, quando você vai assumir alguma unidade, como é o caso do Brigadeiro, São José, etc. Eu tenho que correr, a humanização, há alguns programas de participação, não vou entrar nisso, a questão da participação, alguns resultados, ainda falta muita coisa, todos os trabalhos que eu conheço, todos, nenhum, nenhum, até um, que foi feito pelo Tribunal de Contas do Estado, que era um horror metodológico, eles mudaram a sua conclusão, então nenhum trabalho que eu conheço diz que a OES, o mecanismo de gestão por OES, é pior do que o da administração direta. Todos. Esse é um trabalho clássico de 2005, feito pelo pessoal da Fiocruz, mostrando vantagens do ponto de vista de todos os indicadores, entre a administração da OES e a administração direta, trabalho feito aí pelo Banco Mundial, nós fizemos agora um estudo de DRG, que é o diagnóstico relacionado de grupo, não sei se alguém conhece a metodologia, não tenho tempo para falar, mas é uma metodologia muito usada nos Estados Unidos, comparando o hospital e ajudando a financiar os melhores hospitais, em que a OES bate de longe na administração direta. Eu fiz dos nossos hospitais, com 65 hospitais do Estado também, públicos, né? A gente ganha. Algumas coisas, uma comparação aí, vou me permitir correr mais um pouquinho, em que a gente se compara os hospitais da SPDM com os indicadores da ANAP, Associação Nacional de Hospitais Privados. Por incrível que pareça, nós temos aí um índice de rotatividade melhor, temos um índice de absenteísmo melhor do que os hospitais da iniciativa privada. Pode parecer um pouco cabotino fazer isso, mas é por isso que o nosso, a nossa gestão de recursos humanos, a nossa gestão das mais variadas áreas do hospital, elas estão ligadas a isso, a busca permanente e o benchmark é com quem faz melhor, teoricamente deveria fazer melhor. Essa que é a nossa lógica. Eu não quero saber como é que o Estado faz, até porque eu não vou fazer igual. Então, eu preciso fazer com o que há de melhor dentro do mercado, essa é a busca. Aí, horas de treinamento. Um número é básico, isso com as nossas unidades, com relação à ANAP, uma diferença brutal, né, que se mantém. A relação de enfermeiro-leito, enfermagem-leito é menor nas nossas unidades, não poderia ser diferente. A gestão da qualidade, como eu disse, é uma coisa extremamente importante, certificações de qualidade. Eu só me permiti rapidamente falar sobre a questão que é candente hoje, mas que faz parte dessa questão dos recursos humanos. que é a questão dos médicos. A presidenta faz aí um movimento de mais médicos, mais médicos. O país, enquanto os médicos cresceram 530% na sua população, a população cresceu 104%. Isso significa, nós já estamos hoje colocando muito mais médicos no mercado do que a população vem crescendo. Se não bastasse, o que você tem é uma distribuição incorreta, mais trabalho dentro do sistema privado e muito menos no SUS. Mas o que é importante, não é a quantidade de médicos. Nós estamos cometendo um erro grosseiro, que é você não ter qualidade na formação médica. O país tem hoje 212 escolas, esse slide já está ultrapassado. Tem que só perder para a escola médica da Índia. Até da China nós temos mais escola médica. Portanto, escolas médicas hoje, 70% são escolas privadas, lucrativas. Estou terminando já, Jair. Então, isso é um estarrecedor. Se você não tiver um médico bem formado, um indivíduo qualificado, nós vamos estar aumentando a maior mortalidade, nós vamos estar aumentando a mortalidade, nós vamos estar aumentando o gasto público, por isso o indivíduo é inseguro, ele não faz uma medicina adequada do ponto de vista de resolutividade e de uma medicina que não precise usar todo o arsenal terapêutico de exames desnecessariamente. Então, o TEMESP faz o exame, nós vamos fazer agora, em novembro, o próximo exame, que é obrigatório hoje. Infelizmente, a gente não pode não dar o registro para quem faz o exame. Mas vocês vejam, em 2012, 54% dos que prestaram a prova foram reprovados. Uma provinha de múltipla escolha. aqui no estado de São Paulo, com as faculdades do estado de São Paulo. Então, você imagina a barbaridade que nós estamos cometendo, colocando indivíduos sem menor qualificação técnica para gerenciar, para tocar e para atender a população. A questão, já estou terminando, difusão do conhecimento, acho que faltam as publicações que a gente faz, a gestão é importante. Eu não vou ter tempo, vou parar quase por aqui, porque o justo está incomodadíssimo aqui, que é a questão da transformação das hospitais da administração direta em uma administração mais flexível. Aí você tem todo um trabalho com aquele RH, seja uniformizar os benefícios, seja uniformizar salário, seja você treinar, seja você capacitar, você encontrar mecanismos de motivação. Então, tem todo aí uma... E tem os resultados. São poucos slides, eu vou correr. aumentos expressivos na produção. Com a mesma equipe que estava lá, você consegue tudo isso. Com vários indicadores, melhor evidente dos indicadores, com um ganho de produtividade, a inflação foi de 60%, enquanto o contrato foi de 45%. Mostrando o ganho de produtividade. O brigadeiro agora, recentemente, com a mesma postura, cirurgias aumentadas, não vou entrar nisso, transplantes que não existiam. Como é que o governo do Estado ia fazer para levar uma equipe de transplantes? Não é só levar a equipe, é você também treinar todo o pessoal. Então, estou terminando. O que eu queria deixar claro é que a gente busca... É um mecanismo de gestão importante, é um mecanismo que você te permite fazer mesmo, te permite buscar o que é melhor, permite a melhoria contínua, é um mecanismo que você expressar o seu compromisso, não só com a saúde pública digna, com a qualidade. Aqui tem alguns projetos sociais que a gente faz, eu tenho dentro do Pira do Sá, uma escola para 100 crianças, que faz reforço escolar, mas eu digo isso porque também é um modo de você, não só fazer saúde pública, mas também você fazer, construir uma sociedade mais justa, mais humana e mais igualitária. Muito obrigado. Obrigado, doutor Nassime, Aldo Anilo e a Cristina, obrigado a todos vocês. Muito interessante todos, ouvir a todos, é interessante trocar essa experiência com as OS, a gente na administração direta, a gente na administração direta não tem muito contato com esse tipo, é bastante separado, a OS e a administração direta, é importante ampliar essa relação e trocar mais experiências. Então, encerro por aqui, porque já esgotou o tempo. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.